Olá pessoal, começa agora o Arena Tech. O Pro 5 é o smartphone topo de linha da fabricante chinesa chamada Meizu. Ele é vendido no Brasil pela AVI, mas ele não vem sozinho. O produto vem acompanhado de um kit de produtividade chamado Phone Station, que consiste em uma bateria portátil que tem um teclado a laser integrado e também um aparelho parecido com o Chromecast. O corpo do Pro 5 é revestido de alumínio, como acontece também no iPhone 6S. As laterais são curvadas, o que favorece o encaixe do smartphone na mão do usuário. A tela é de 5,7 polegadas e tem resolução Full HD. Um dos itens mais aparentes do Pro 5 é o seu sistema, que é chamado Flyme. Ele é baseado no Android, mas tem modificações por toda parte. Assim como o iOS do iPhone, não há uma pasta que mostre os aplicativos. Ou seja, tudo fica nas telas iniciais e pode ser organizado em pastas. Assim como a maioria dos smartphones premium de hoje, o Pro 5 conta com um leitor biométrico no botão Home para o desbloqueio da tela. Um detalhe curioso desse produto é que ele não tem um botão para voltar ou para ver os apps abertos. Para voltar, é preciso dar um toque leve no botão Home e para ver os aplicativos em execução, o processo é o mesmo que no iOS. Por dentro, o gadget tem um processador Exynos 7420, que é o mesmo usado pela Samsung no Galaxy S6 do ano passado. Fora isso, há 3 GB de memória RAM, portanto a gestão multitarefa não é um problema. Com uma GPU Mali, o Pro 5 deu conta de executar jogos pesados sem engasos, o que é interessante para quem joga bastante no celular. Outro item que deve chamar a atenção do consumidor é a sua longa duração de bateria. Ele é o mais novo recordista do teste de uso intenso do Infolab. O aparelho suportou mais de 15 horas de reprodução de vídeo em HD, superando o antigo campeão, que era o Galaxy J7, um ótimo intermediário da Samsung. As câmeras do Pro 5 não deixam a desejar, mas elas ainda não têm o mesmo nível de qualidade visto em um iPhone 6S ou em um Galaxy S7 Edge. Ainda assim, você pode tirar fotos com boa definição com a câmera de 21 megapixels, que tem flash LED para manter a fidelidade de cores em locais mais escuros. Nas selfies, o Pro 5 também mandou bem. A câmera frontal tem 5 megapixels e um recurso de embelezamento, que borra as imperfeições da pele do usuário, tentando deixar você um pouco mais bonito. Falando agora dos acessórios, o V-Cast é basicamente um Chromecast. Dá para espelhar o conteúdo do smartphone na TV desde que ela tenha entrada HDMI. Mas o mais interessante mesmo é a bateria portátil que tem teclado a laser. Ele pode ser projetado sobre qualquer superfície plana. A detecção da digitação acontece quando os dedos do usuário interrompem o sinal emitido pelo laser. O porém é que o formato do teclado dele não é o ABNT2, ou seja, não há cedilha e a posição dos assentos muda um pouco. O Pro 5 está entre os 10 smartphones mais potentes do mundo segundo o ranking do benchmark AnTuTu. No Brasil, ele é vendido nesse formato interessante que ajuda a justificar o preço de R$ 3.699. Se você optar por esse gadget, você não deve se decepcionar. Este aqui foi o Renatec dessa semana. Um abraço e até mais.